Vamos lá. Então, primeira coisa, anota aí. Qual é o ascendente? Por favor. Então, qual é o ascendente? Qual é o ascendente do mapa de uma pessoa, ok? Qual é o da Elagna? E aí, esse da Elagna vai ter um regente daquele ascendente. Por enquanto, a gente desconsidera Arariqueto como potenciais corregentes. A gente só vai pegar os sete, ok? Então, suponha que o teu ascendente que saiu seja, sei lá, Kanya, ok? Virgem sideral. Quem é o regente? Buda. E assim sucessivamente. Aí, a segunda pergunta é, esse Graha, ele rege algum outro Bhava? Então, a pergunta 1, para um mapa aparecer na tua cara, o que você faz? Ele não é de uma pessoa? Você, digamos assim, pode ter essa estrutura de começar a, digamos assim, fazer a amarelinha do mapa, sabe? Tipo, você vai pesando um, 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 aí dois, um, um e dois, não sei o quê, ok? Então, a primeira coisa é, qual é o ascendente? Aqui a gente está supondo que você sabe qual é o ascendente da pessoa. E se você não está e caiu com o ascendente a 29 graus, 1 grau dos rachis, você meio que fica tranquilo que aquele dali é o da Elagna e você está bastante confiante de que aquele Graha é o regente do teu ascendente. Isso só vai ter como exceção se é o U da Elagna cair entre Macara e Kumba, que os dois são regidos por Shani. Mas isso é uma exceção. Sempre que o U da Elagna cair na beirada, ou no início ou no final, toma cuidado. Muita coisa pode mudar com aquilo, ok? Então, a primeira pergunta é, o regente do ascendente, ele governa outro Bava ou não? Sim ou não? Se for Surya e Chandra, a resposta vai ser não. Todos os outros, a resposta vai ser sim. E você tem que, desde o início, localizar onde está o outro rachis que esse Graha governa e saber se tem outra cuspe de dentro desse Bava. Coisa que, se você estiver usando o strepate, pode ser que sim, pode ser que não. Esse foi o passo 1, ok? 1A e 1B vai ser aonde o regente do ascendente foi parar. Em qual bava ele está, ok? Estou esperando. Quando tem o grau, pode perguntar. Quando tem o grau, quando o cuspe de estar na beirada. O horário do nascimento pode ser errado. O horário do nascimento pode ser errado. E, do ponto de vista do Jyotis, existem quatro, digamos assim, nascimentos seus. Existe o nascimento onde você rompe a bolsa. Existe o nascimento onde você põe a coroa para fora. Existe o nascimento onde você põe o corpo para fora. Existe o nascimento onde você cortou o cordão umbilical. Então, qual desses, de fato... Quando você voltar para cá, você deixa bem claro. Porque quando começou a fazer a pergunta, eu vou cortar. Então, qual desses que vai ser, digamos assim, o verdadeiro da elagra da pessoa? Isso vai implicar no D60 e etc. Tem importâncias, ok? Então, sempre olhe o ascendente como uma coisa que é um intervalo, mais ou menos, de uns 20 minutos. Onde, quando você faz a retificação, aquilo dali você fala. Esse mapa explica, de acordo com a retificação que você fez, todos os eventos para o passado, com grande grau de acuracidade. Então, a partir disso, a gente pode dizer que para o futuro tem chances das previsões serem bastante acertadas. Ok? Ficou claro? Respondido? Isso. Na verdade, a gente está considerando do 27 ao 3, de alguma forma, uma beirada. Isso. De um rastro para outro. Isso muda quem é o regente do mapa. E aí, você vai ter que decidir. Quem que você parece que faz mais sentido dizer que o ascendente da pessoa é cumba ou mina. Ok? Existe? Isso pode fazer muita diferença em como que você, digamos assim, põe as pedras grandes. Quer dizer, esse momento inicial é para, digamos assim, aprender a botar as pedras grandes antes no frasco, para depois, quando as pedras pequenas forem botando, elas irem se ajustando. Porque as pedras grandes, elas vão criando um balizamento do como, digamos assim, o resto do que vá se ajeitando. Ok? Ok? Podemos continuar? Não, deixa o D60 para lá. Só estou dizendo que, assim, existem níveis mais aprofundados de outros. E quando vocês começam a, digamos assim, a ir para gráficos mais profundos, você pergunta, esse ascendente de fato é o ascendente da pessoa? Muitas vezes não é. Muitas vezes é um grau para um lado, um grau para o outro. E no D60, um grau para um lado, um grau para o outro já muda tudo. Ok? No D9, não. Esse D60 é tipo o idiote de doutorado, sabe? A pessoa, ela tem um nível de treinamento e um nível de pesquisa muito maior do que a média. Eu tenho uma pergunta. Você está respondendo a minha pergunta ou você está falando outra coisa? Eu estou falando outra coisa. Você falou que ia responder no começo? Eu já respondi. Põe um queto no ascendente. Depois, mas para o final, a gente volta. Então, o primeiro passo, vamos lá, recapitulando. Eu acho que vale a pena você fechar o vídeo e abrir outro, porque vai ficar muito mais fácil para vocês. Não, não é. Tá. Então, o primeiro passo é ver quem é que rege o ascendente. Ver se essa pessoa que rege o signo do ascendente também rege outra cúspide. E ver aonde que esse regente do ascendente foi parar em termos de bava. Ok? Então, você sempre vai ter um regente do ascendente. E esse regente do ascendente sempre vai parar em alguma bava. Essa é a primeira coisa que você, tipo, pegou o mapa. E você está querendo, digamos assim, desmontar ele com uma metodologia. Isso vai te ajudar. Ajudar o ascendente e onde o regente do ascendente foi parar. Ponto 1. Ok? Isso vai expressar bastante como uma pessoa, de alguma forma, enxerga a vida, encara a vida, se porta na vida. O segundo passo vai ser fazer a mesma coisa para a casa 7. Porque a casa 7, por definição, é 180 graus da casa 1 e todo mundo concorda com isso. Ok? Então, se a tua casa 1 está em mecha, todo mundo vai concordar. Independente do sistema que usa aqui, a casa 7 vai estar em tuba. Ok? Câmbio até aqui. Pronto. Aí, depois que você fez da casa 1, você vai repetir o sistema para fazer a casa 7. A gente vai fazer essas perguntas para a casa 1, para a casa 7, para a casa 10 e para a casa 4. O regente da casa 1, rege outra cúspide? Onde que ele está? A gente, digamos assim, vai ter o primeiro bloco de análise. Casa 1. Kendra 1. Depois a gente vai pular para Kendra 7. O outro, a relação com o outro. Depois a gente vai pular para Kendra 10. E depois a gente vai pular para Kendra 4. Essas quatro casas, por exemplo, se o regente do ascendente for ou Buda ou Gura, é muito provável que ele reja e que ele faça a regência de duas dessas casas. Porque isso acontece sempre que, quase sempre, isso vai ser uma regra que vai dar certo. Fora os outros, não. Então, a gente tem quatro cúspides para olhar, que são as cúspides da vida, o palco da vida da pessoa vai acontecer majoritariamente a partir dessas casas. Então, a gente pegou o quadrado daquele sistema lá do sistema do norte, que é dos diamantes, e a gente focou a cúspide da casa 1, da casa 7, da casa 10 e da casa 4. 4 e 10, 7 e... 10 e 4, 4 e 10 não faz diferença. Ok? Mas esse 1 e 7, o eixo 1 e 7, o eixo 4 e 10, são coisas que a gente vai, assim, dar um primeiro olhar e um segundo olhar. E, com isso, a gente vai formar o quadrado, o losango ali, que é o grande palco da vida da pessoa. Ok? Câmbio. O diamante, né? Ali, o losangozão. Aí, depois disso, você vai falar, respira. E aí, você vai pegar, onde é que está o Chandra no mapa da pessoa? Ok? E aí, você vai pegar o Chandra no mapa da pessoa e você vai começar a fazer uma análise didática. Você vai ver qual é a... Se você está usando o Vinshotari Dasha, qual é a primeira Dasha, qual é a segunda Dasha, qual é a terceira Dasha. Qual desses gravas que governam esses quatro, provavelmente vão ser ativados pela Dasha. Por exemplo, suponha que a pessoa tenha ali um regente do ascendente como sendo o Guru. Ok? Então, no geral, vai ser provável que Guru e Buda governem as Kêndras. Agora, se essa pessoa nasceu no Mahadasha do Keto, provavelmente o Guru e o Buda quase não vão atuar na vida da pessoa. Se é de acordo com o Vinshotari, porque o Guru vai ser a sétima Dasha e o Buda vai ser a nona. Agora, se essa mesma pessoa nasceu na Dasha do Guru ou do Rahu, essa Kêndra da pessoa vai estar muito ativa. Então, quando a gente põe essa análise do Kêndra e do Vinshotari Dasha como uma das opções, existem várias, mas essa daqui é uma opção que meio que vale para todo mundo, você vai ter uma análise do quanto que o diamante, quanto que a Kêndra da pessoa vai ser intensa ao longo do processo. Dasha, do processo kármico. Isso por ser só, já dá para você ter uma boa olhada para o mapa e falar assim, olha, eu consigo enxergar um pouco da vida dessa pessoa. Por que eu consigo enxergar um pouco da vida dessa pessoa? Porque as casas de Kêndra, que são as casas que são mais fundamentais para a gente entender o que a pessoa vive, você olhou, o sistema de Dasha, não importa o que você escolheu, você atrelou esse sistema de Dasha às Kêndras, isso você está falando de um ser humano, você não está falando necessariamente de um país, etc. E temas do tipo, a vida e a saúde dela, casa 1, as relações sociais dela, casa 7, as relações de trabalho dela, casa 10, as relações, digamos assim, pessoais, íntimas, familiares, casa 4, de alguma forma você vai ter uma síntese desses grandes temas da vida humana, vamos colocar assim, que a gente poderia botar espiritualmente como Dharma, Kama, Arta e Moksha, dependendo de como você estiver organizando isso, você vai conseguir ter um olhar simpático, no sentido de que você vai conseguir enxergar alguma coisa da vida da pessoa e você vai apertar o botão do play da Dasha. Isso é muito importante, gente. No de outros, a Dasha, ela é o processo que desengaveta o karma, independente de qual sistema de Dasha que você está usando. Então, às vezes, você pode ficar uma hora, duas horas com a pessoa, conversando só sobre isso, só, digamos assim, procurando se enturmar com a Kendra do mapa da pessoa, de acordo com as marradachas. Ok? A gente usou um primeiro set de conjunto de casas, que é o conceito de Kendra, e fez um, rodou o filme da marradacha e, digamos assim, pensou sobre o assunto. Aí, um segundo set de casas que você vai analisar, vai ser um, cinco e nove, que é o tricono. Um, cinco e nove representa muito do que, digamos assim, a pessoa, ela vai ser abençoada na vida dela. Ok? Qual vão ser, digamos assim, as bênçãos dessa vida, da vida próxima, da vida passada, etc e tal? Como que essa pessoa sorte, em português, a fortuna, de alguma forma, vai ser algo que a pessoa pode contar muito na vida dela ou não? De novo, você vai pegar o regente da casa um, vai observar. No geral, não vai ter alguém que rege a um e a nove, ou a um e a cinco ao mesmo tempo. Isso não acontece. Ok? E aí, você vai analisar todo esse elemento natal da pessoa, que, no geral, vai ser do mesmo elemento. Se a pessoa nasceu num muraço de agne, é muito provável que as casas cinco e nove vão cair em elementos de agne também. Isso, via de regra, tende a ser uma verdade. Então, o segundo set de análise vai ser o tricona fundamental, que é um cinco e nove, e um treco chamado o bachaya. O bachaya são casas de esforço. Então, se por um lado você recebe a coisa dos céus, por outro você tem que ralar. Então, você vai olhar o mesmo sistema para três, seis, dez e onze. De vez em quando elas se repetem. Ok? Por exemplo, a um repetiu no mula tricona, ou, desculpa, no tricona fundamental. E o a dez vai repetir nas upachayas. Ok? Aí, você, de novo, pega e faz o exercício das dashas e vê quanto que... Por exemplo, se você vê que um cara rege a dez e a onze. Shani, no caso, que é o único que poderia fazer isso. A pessoa tem um ascendente mecha, dez e onze. Se o Shani, no sistema de Mahadasha, ele está, digamos assim, nas cinco, seis primeiras dashas, é diferente se ele é a oitava ou a nona dasha. Então, a gente primeiro fez o Kendra, apertou o botão do Vinshotra. Depois, a gente fez o tricona 159 e os upachayas apertou o botão do dasha. Foi outra sessão de conversa com a pessoa. Ok? Quanto que ela, digamos assim, vai ser de graça, entre aspas, abençoada carnicamente, quanto que ela, muitas vezes, vai ter que ralar bastante a vida inteira para resolver aquele tipo de assunto. Ok? Mas é a atenção de olhar esses sistemas de casa em conjunto. Você vai procurar relações do tipo, ah, esse cara rege a três, ele está no mesmo raste que o cara que rege a seis, e está junto com outro cara que rege a onze. Então, tipo, aquilo vai gerando densidade dentro do conceito upachay. Isso pode ser um pouco mais elaborado, mas eu estou dando só uma primeira pincelada para não ter que ficar fazendo o que são as trichadais, o que são as upachayas. Começa a ficar, tipo, informação demais. Eu estou querendo fazer três sets de leitura de um mapa, para você, digamos assim, conseguir pensar bastante sobre um tema e trazer coisas sobre aquele tema. Aí, o terceiro set de leitura, outro dia, você pode fazer sobre as dustanas da pessoa. As dustanas são seis, oito e doze. Você pode ver sobre as marana. Marana são assassinas. No geral, traduzem como casas da morte. Mas, a dois e a sete, qual a chance da pessoa morrer de uma morte não natural? Ok? No geral, vão dizer que essas não são casas de morte. Mas, são casas de morte onde a pessoa não morreu porque parou de respirar. Ela morreu porque ela, de alguma forma, foi assassinada. A casa oito é uma casa da morte natural. Todas as outras mortes são mortes, digamos assim, indevidas. Não mortes, digamos, do final do seu ayus. A casa oito é até onde você tem ayus para viver quando você nasceu. As dois e as sete, e se você morrer antes disso? Porque você, tipo, ou foi atropelado, ou teve uma overdose, ou qualquer coisa que seja. Ok? Não, a oito não é marana, não. A dois e as sete são casas de assassina. A casa oito é a casa de ayus, que diz qual é a longevidade da pessoa. Natal. Não quer dizer que ela vai viver. E aí, de outros, a gente tem, digamos assim, três avaliações. Uma longevidade pequena, uma longevidade mediana e uma longevidade grande. Isso é visto muito a partir da oitava casa, o regente da oitava casa e etc. E só que você tem que ler essa tabela junto do marana, que é, tipo assim, ela pode ter uma longevidade grande, mas ela pode ser assassinada no meio do caminho, pelas outras duas casas, a dois e a sete. Por exemplo, quando eu fui atropelado, eu estava num momento aonde, eu estava na dasha do regente da sétima, na sub-dasha do regente da dois, com o regente da dois, atravessando a minha casa oito, num sade e sate. Então, cara, é um monte de fator que estava fazendo com que aquilo dali ficasse mais proeminente. Em um certo sentido, naquele momento eu fui assassinada, só que eu não morri, no sentido de que bateu na trave. Mas poderia muito facilmente ter morrido. Então, esses eventos onde a pessoa ou meio que morre e volta, ou quase morre, são eventos vistos pela casa dois e sete. E não, digamos, a morte da pessoa que o rest in peace morreu, digamos assim, com 80 anos ou qualquer coisa que seja. Com isso, a gente fecha essa, digamos assim, essa abordagem de vocês poderem olhar para o mapa de vocês e para o mapa de outras pessoas com três rounds. Primeiro round, Kendra. Estuda Kendra, os senhores das Kendras, onde é que eles estão, o que eles corredem. Segundo set, você estuda o Acona, o 159, e estuda as Upacharias. Terceiro set, você estuda Dostanas e Marana. Com isso, você consegue ir estruturando na sua cabeça o seu mapa, o mapa do teu filho. Isso dá um puta trabalho, gente. Isso daqui você fica, tipo, duas horas fácil para fazer um round desse. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL